Elas ficam loucas, com um tritinho na boca Acho que vai haver mais sunsets todos os dias! Estou mesmo muito, muito contente. Os finalistas já preparam a sua estratégia. Júlio de Matos ter passado lá uma boa temporada. Porque eu tenho paragens cerebrais de vez em quando. Os meus objetivos aqui dentro é lutar pelos testes. É o para arranca antes da grande final. Vou amassar deste país, não quero mais ver esta gente. La Vontop. Todos os dias, na TV. Veja e participe no reality show mais interativo da televisão.